Amigas, amigos, criançada do meu pago, buenas tardes. Olha, o meu livro de versos gauchescos, Querência dos Poetas Livres, está no mercado, não esqueço. Mas bueno, encerramos mais uma bela semana farroupilhe. Eu tenho foto da primeira semana farroupilha de Montenegro. Foi no ano de 1956, na época do antigo Centro 20 de Setembro de Tradições Gaúchas. Foi também uma das primeiras semanas farroupilhas do Rio Grande do Sul, chamada ainda Ronda Crioula. Aconteceu num galpão de costaneira, construído pela Brigada Militar, na esquina onde hoje é o Clube do Comércio. Ali onde está o restaurante do meu querido amigo Mila, frente à Praça Rui Barbosa. Era patrão do 20, o tenente Vítor Melo Ferreira, que tinha a letra de ouro do mais culto poeta repentista do Brasil. E o Vítor, como oficial da nossa Brigada Militar, destacou o cabo Hélio Garcia, o Helinho, mais conhecido depois como Guiri, fazedor de chimarrão. Destacou o Guiri para ficar junto comigo nos sete dias de Ronda, pois eu ainda era um piá, tinha apenas 16 anos de idade. Vinha gente de todos os lugares para conhecer e participar da Ronda Crioula de Montenegro. Era uma novidade. Nesta foto, naquela foto, estão eu, Tauari Machado, o Tangará, a Carlile Coitinho, a Zilá. Além do tenente Vítor, da Cici, a sua esposa, a sua filholguinha, que hoje eu acho que já deve ser avó, ainda era uma criança naquela época. E muitas outras meninas e rapazes que eram piões do 20 de setembro, naquela oportunidade. Muitos artistas passaram por ali nesta semana. Hoje nos perguntamos, por que nos orgulhamos tanto da Semana Farroupilha, nos orgulhamos tanto do nosso hino rio-grandense? Porque a nossa história, ela nos retrata os feitos mais heróicos que uma terra e um povo podem exibir com orgulho para o mundo. Porque com ela, com a nossa história, com a nossa Revolução Farroupilha, foi proclamada a primeira república do Brasil. 55 anos antes da República Brasileira, antes da República Brasileira, 55 anos. E com a diferença, a República Rio-Grandense foi conquistada no campo de batalha, a ponta de lança e pata de cavalo, com denudo e galhardia na coragem dos seus homens. Numa luta honrada e leal para defender os nossos direitos e a nossa soberania. Enquanto a República Brasileira foi um golpe de Estado, construído atrás dos portões dos quartéis, por descontentamento da classe militar, que se sentia desprestigiada perante o poder civil. O povo não participou da proclamação da República Brasileira. O povo dormiu com o imperador e acordou com a República. Mas de qualquer maneira, a República deverá ser sempre saudada. Não é perfeita, mas é ainda a melhor forma de governo que existe. Saudemos a República de 11 de setembro de 1837, na boca de Sousa Neto, e saudemos também a República de 15 de novembro de 1889, com Deodoro da Fonseca. Salve a República, até quarta-te!